Fala pessoal, André Padilha, fotógrafo parceiro do Quinto Andar Quero mostrar pra vocês esse apartamento localizado aqui em Canoas na rua Marquês Lerval Bairro Marechal Rondon Aqui nós estamos na sala Sala de estar e sala de jantar Aqui mesas e cadeiras Sofá, poltronas, painel pra TV Toda essa infraestrutura, cortinas aqui, quarta luz Toda essa infraestrutura fica no imóvel Imóvel fica exatamente como está aí com a mobília Então aqui a parte da sala Imóvel muito bem localizado aqui no município Próximo à escola, próximo ao hospital, próximo ao parque shopping Próximo ao parque Capão do Corvo São três dormitórios, sendo uma suíte Então aqui a gente tem o primeiro dormitório Você pode ver aí painel pra TV Aqui a gente tem armários Olha que bacana Aqui temos o segundo dormitório Também com armários, ar-condicionado Aqui a gente tem cama de solteiro Olha aí Aqui a suíte Suíte aqui com painel pra cabeceira pra cama Pra box, ar-condicionado, espelho, armário Armário sob medida, muito bem conservado, todo imóvel Banheiro com espelho, pia, armário, sanitário Box de vidro e chuveira a gás Sistema de aquecimento aqui através de junker no apartamento Todo revestimento em azulejo aí no banheiro da suíte Aqui nós temos o banheiro social também, né? Com a mesma estrutura de armário, pia, espelho Olha aí Box de vidro, sanitário, chuveira a gás também Chuveira e torneiras aquecidas pelo junker Todo revestimento em azulejo aí nos banheiros Aqui na cozinha Cozinha americana, né? Com balcão As banquetas aqui Churrasqueira Aqui a parte de coifa e cooktop Aqui armário, né? Espera pra geladeira aqui também Pia, forno elétrico Aqui espera pra microondas, armário aéreo aí também Área de serviço com armários Varal Aqui temos o aquecedor E tanque Imóvel com uma excelente infraestrutura aí Uma excelente localização Então, é isso aí Se você gostou deste imóvel Agende uma visita com um de nossos corretores E venha você também fazer parte do quinto andar E venha você também fazer parte do quinto andar Música